Exaltado Seja o Senhor 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 Seja o Senhor Exaltado Seja o Senhor Santo, santo, santo A mostrade canta Santo, santo, santo Criança, santo Santo, santo, santo A igreja canta Santo, santo, santo Santo, santo É o Senhor Do Senhor e Jeová Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo É o Senhor Do Senhor e Jeová Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo É o Senhor dos Senhores e o Jeová Jeová fi ê, Jesus Page O Senhor dos senhores, filho dos vales, rosa de Saron Adonai o desejado entre as nações Que soltado seja o Senhor dos exércitos Que soltado seja o Senhor dos exércitos Os santos cantam, Santo, Santo, Santo Os roteiros cantam, Santo, Santo, Santo A nossa cidade canta, Santo, Santo, Santo Criança santa, Santo, Santo, Santo A igreja canta, Santo, 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 Santo Santo, Santo é o Senhor dos senhores de Jeová Santo, 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 Santo Santo, Santo é o Senhor dos senhores de Jeová Teu parte e dos reis, o Senhor dos senhores de Jeová O Senhor dos senhores, filho dos vales, rosa de Saron Adonai o desejado entre as nações Exaltado seja o Senhor dos senhores de Jeová 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 Exaltado seja o Senhor dos senhores de Jeová